Vamos, vamos trazer o assunto, iniciais aqui, nas sextilhas dos poetas, se não fosse, não, esse aqui, quem tem Deus no coração, quem tem Deus no coração, depois o mote que eu fiz aqui pra eles desenvolverem, é o mote 7 que diz, se não fosse os meus pais, eu não teria sagrado, eu não teria o direito sagrado de viver, se não fosse, se não fosse, se não fosse os meus pais, eu não teria o direito sagrado de viver, mas esse é o segundo gênero que essa dupla vai desenvolver, então vamos aplaudir, quem tem Deus no coração, aplausos, poetas! Quem tem Deus no coração, o sol vive fazendo prece, bandido não lhe ataca, vizinho não lhe aborrece, vence todos os sacrifícios que a vida lhe oferece. Nada de mal lhe acontece, do bondrilho nunca sai, o orgulho não lhe prende, a maldade não lhe atrai, porque tem Deus como escudo no caminho onde ele vai. Quem tem Deus aonde vai, se livra da maldição, dá a mão a quem precisa, se tiver pedindo pão, só acontece com quem bota Deus no coração. Quem tem Deus como opção, está no caminho certo, para o mal está sempre fechado e para o bem está sempre aberto, e brinda a alma contra o ódio, para o mal não passar por perto. Quem tem sempre Deus como opção, encontra felicidade, se tiver um pão em casa, o outro parte a metade, só tem direito ao céu quem pratica caridade. Mas lá nós da vaidade não cai, porque é seguro, sabe perdoar aquele que tem o coração duro, porque não existe ódio em quem tem coração duro. Quem tem Deus, quem tem Deus está seguro no seu trabalho comum. Reza depois do almoço, faz oração em jejum, que o ser humano sem Deus não vai pra canto nenhum. Eu mudei de atitude, ela também tá mudando, Deus que tá me ajudando, peço também que lhe ajude. Já tentei o quanto pude, mas ela sempre insistiu, a fingir que não ouviu, o meu desabafo vai. Quando um dia a casa cai, a casa dela caiu. Não vou mais beber por ela, não vou mais sofrer por ela, é a última cerveja que eu bebo pensando nela. Eu cansei de revelar a coisa do que eu sofria, ela pensava que eu ia pedir pra ela voltar. Caçom se eu lhe perturbar, fingir que não tá ouvindo, hoje acabei descobrindo que sobe e também desce. Essa mulher nem merece a dor que estou sentindo. Não vou mais beber por ela, não vou mais sofrer por ela, é a última periguete que eu bebo por causa dela. Doutor Eduardo, diga pra lá. Doutor Eduardo, diga pra lá. Acabei com esse drama de amar sem ser amado, meu coração tá cansado de amar quem não me ama. Ela está perto e na cama, eu contigo sem ninguém, ela sabe muito bem, talento ninguém apaga. Que faz a que se paga, seu castigo ainda vem. Não vou mais beber por ela, não vou mais sofrer por ela, essa é a última escola que eu bebo por causa dela. Beleza, cacaça boa. Vou esquecer essa louca de importância simbólica, nunca mais bebida alcoólica vai passar na minha boca. Ela pode ficar rouca de chorar arrependida, eu digo mulher fingida, contigo não quero nada. Tu és a última culpada dos erros da minha vida. Não vou mais beber por ela, não vou mais sofrer por ela, é a última cerveja que eu bebo por causa dela. É a última buchudinha.